Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir que falta exatamente um mês para o início da Copa do Mundo. A expectativa é que o Mundial de Futebol gere 3 milhões e 600 mil empregos no Brasil. Planos de saúde estão obrigados a fornecer 8 grupos de medicamentos para combater os efeitos colaterais da quimioterapia quando o paciente fizer o tratamento em casa. E ainda, a presidenta Dilma visita obras do projeto de integração do Rio São Francisco nos estados do Ceará, Pernambuco e Paraíba. A obra deve beneficiar 12 milhões de pessoas no Nordeste. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!